Quando Cristóvão Colombo pisou pela primeira vez na costa de Cuba em 1492, ele a descreveu como a mais bela que os olhos já viram. De fato, ser esse status de paraíso tropical acaba tornando Cuba uma potência econômica. Na década de 1920, sua monumental indústria sucareira estava arrecadando bilhões de dólares. Suas praias de alto nível e sua proximidade com a superpotência mundial, que estava faminta por álcool durante a proibição, se tornaram o que os americanos descreveram como 700 milhas de playground. À medida que os dólares de turistas começaram a chegar na capital, Havana lotava de novos automóveis da Ford, hotéis de luxo, yates clubs e infraestrutura de última geração. De fato, Cuba estava a caminho de se tornar um país rico no final dos anos 1950. Apesar de ter apenas 6,5 milhões de pessoas, tinha a 29ª maior economia do mundo. Tinha um PIB per capita maior que da Irlanda e da Austrália, e até dobrou da Espanha e do Japão. Não só isso, mas tinha mais médicos por pessoa do que o Reino Unido, e a expectativa de vida e mortalidade infantil a par com as nações europeias desenvolvidas. Os salários eram os oitavos mais altos do mundo, e sempre realizavam iniciativas educacionais, para torná-la na nação latino-americana mais alfabetizada. Mas a vida e as pessoas são cruéis, e esse lindo país se tornou um mar de caos. Os apagões elétricos eram tão comuns, que era notável quando os moradores tinham energia. De fato, Cuba havia perdido um terço de toda a sua economia. 70% do seu poder de compra, e quase metade da nação ficou desempregada. Centenas de milhares de pessoas arriscaram suas vidas para cruzar o oceano em jangadas improvisadas. Mais de 50% nunca conseguiu chegar no destino, e hoje as coisas não são muito diferentes. Um barco com oito imigrantes cubanos naufragou perto da costa dos Estados Unidos. Mais uma vez, Cuba está procurando uma grande escassez de alimentos, com um declínio econômico. Mas por quê? Porque Cuba ainda é tão pobre, que um paraíso tropical à beira de uma margem não nuclear, de um sangue capitalista para uma brutal ditadura comunista. Bom, para saber o motivo, precisamos voltar na virada do século XX. Cuba era uma nação em constante mudança. Após 400 anos de dominação espanhola, 3 guerras e 30 anos de conflito, Cuba finalmente se tornou independente. No entanto, muitos poucos cubanos realmente vêem isso como início da sua independência. Apesar das forças rebeldes quase garantirem a vitória, no último segundo, Estados Unidos conduziram uma operação de bandeira falsa, para justificar a entrada da guerra com a Espanha, a fim de arrebatar suas posições coloniais. Enquanto o objetivo verdadeiro da guerra era lutar pela soberania cubana, Cuba entraria em uma nova era de colonialismo corporativo, dominado pelos interesses dos Estados Unidos. Esses interesses estavam em campos de açúcar cubano, que já eram os mais produtivos e lucrativos do mundo. No entanto, mesmo antes das guerras de independência, Estados Unidos já possui uma grande parte da indústria socareira de Cuba, e agora estava ameaçada pela perspectiva de uma Cuba independente. Só que ao fazer de Cuba um estado fantoche dos Estados Unidos, os norte-americanos poderiam garantir que seus empreendimentos comerciais fossem seguros, ao mesmo tempo, e que permitiam um novo crescimento. No entanto, não seria até o fim da Primeira Guerra Mundial que o destino econômico de Cuba estava mudando para sempre. Na Europa, os campos de beterraba sucareira foram arruinados pela Guerra das Trincheiras. 20% da oferta global desapareceu quando os controles de preços foram suspensos. Ao fim da guerra, o preço do açúcar sofreu sua maior alta de todos os tempos, a 11,3 dólares por libra. O preço já foi muito mais alto do que qualquer um poderia esperar até o final da colheita. Ele chegou a disparar para 22,5 dólares. A colheita de 1909 inundaria a economia cubana com 1 bilhão de dólares. Essa quantia foi mais do que os lucros zerados nos últimos 14 anos juntos. Os pequenos produtores de açúcar agora usavam as roupas mais finas e faziam compras em Havana, a capital de Cuba. Pensando que esses preços seriam um novo normal, cubanos e americanos lutaram para obter empréstimos para expandir bastante sua capacidade de produção. Só que do mesmo jeito rápido que o preço subiu, a bolha estourou no final do ano. Muitos agricultores serviram com dívidas impagáveis e como resultado, 20 bancos cubanos faliram. Os bancos americanos não apenas sobreviveram, mas aproveitaram a oportunidade para comprar usina de açúcar falida. E ainda mais terras agrícolas. Como resultado, os cubanos teriam apenas cerca de 20% da produção de açúcar de seu próprio país. Fato que daria origem a ressentimentos nacionalistas crescentes em relação aos Estados Unidos. Apesar do grande boom da queda do açúcar cubano, a economia receberia outro impulso substancial. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como uma superpotência econômica mundial. Agora com uma enorme classe média com mais renda disponível do que nunca. E uma demanda para gastá-la em viagens ao exterior. Mas enquanto a Europa se recuperava de anos de conflito e com os Estados Unidos proibindo o consumo de álcool, Cuba se tornou um novo local de férias privilegiados para quem tinha dinheiro. De 1914 a 1937, o número de turistas americanos que chegam a Cuba aumentou quase 6 vezes. Conteve grandes investimentos em luxuosos hotéis, enormes pistas de corridas de cavalos, cassinos, restaurantes, resorts e infraestrutura de última geração que transformaram a capital Havana em um paraíso para gente rica. Ano após anos, os turistas americanos despejavam cada vez mais em dólares a economia de pequenas nações de ilhas paradisíacas. Mas a economia cubana escondia um lado obscuro. À medida que os cassinos começaram a surgir quase do nada, também surgiram as favelas, que cercavam as docas que traziam móveis de luxo. Cuba estava ficando rica, mas apenas para uma pequena fatia da sociedade. Agricultores de açúcar independentes lutaram para sobreviver, enquanto os bancos americanos os compravam e executavam hipotecas. Muitas mulheres se voltavam para a prostituição para sobreviver e manter seus filhos alimentados. Enquanto isso, o governo de Cuba se tornou corrupto e desonesto, comprando votos e reprimindo cruelmente a oposição, operando mais com uma massa que realizava reuniões em seus cassinos do que com um governo que representava os interesses de seu povo. E quando o mundo entrou na Grande Depressão, a economia cubana, que dependia do açúcar e dos turistas, sentiu os terríveis efeitos mais do que a maioria. Em 1958, Cuba havia sido liderada por uma sangrenta ditadura militar, sobre o comando de Gâncio Batista nos últimos seis anos. À essa altura, Cuba não era nem pobre nem rica. Campanhas educacionais a tornaram a nação mais alfabetizada da América Latina. E eles desfrutaram desde cedo de liberdades sociais e de trabalho. No entanto, a economia estava mais ou menos estagnada desde a Grande Depressão. Enquanto a desigualdade continuava a piorar, o povo queria uma mudança. Eles queriam estar livres do colonialismo corporativo, livres da ditadura militar e, em seu lugar, eles queriam um governo que defendesse os interesses de todos os cubanos. Porém, eles não queriam uma revolução comunista. Mas, quando Fidel Castro desembarcou em Cuba e lançou sua campanha de guerrilha contra o governo, o povo se levantou em seu apoio. Mas, na verdade, ele escondeu suas verdadeiras aspirações ideológicas. Ele não teve o apoio do Partido Comunista Cubano até o final. E a coalizão que os ajudou a chegar ao poder era esmagadoramente social, democrática e anticomunista. Não apenas o povo cubano estava cego para suas tendências comunistas. Mas, mesmo o maior especialista da CIA da América Latina afirmou que Castro não só não é comunista, como também é um forte lutador anticomunista. No entanto, uma vez no poder, seus objetivos se tornariam mais aparentes. Em apenas nove meses, Castro promulgou amplas reformas, 1.500 novas leis e decretos. Os salários foram aumentados, os aluguéis foram reduzidos e as tarifas elétricas e telefônicas foram cortadas. Ele ainda promulgou as tão almejadas reformas agrárias, fazendo o tamanho máximo dos lotes de terra ser reduzidos. E, além disso, os trabalhadores que tinham pequenos lotes de terra maiores do que o limite eram apreendidos pelo governo e transformados em fazendas estatais. Isso significava que os Estados Unidos tinham enormes investimentos que agora eram controlados e de propriedade do governo cubano. Mas o que realmente enfureceu os Estados Unidos foi a assinatura de uma parceira comercial conjunta com seu maior inimigo ideológico, a União Soviética Comunista. Os soviéticos concordaram em adquirir 20% da Cuba Sugarn pelos próximos cinco anos, pagando em máquinas de dinheiro, ajuda de técnicos soviéticos e, crucialmente, 6 milhões de barrios de petróleo. Mas esse petróleo precisava ser processado em uma das três refinarias americanas na ilha. Assim, a Shell e a Texco, sob pressão de Washington, recusaram-se a refinar o petróleo soviético. Castro imediatamente apreendeu e nacionalizou as refinarias, levando os Estados Unidos a revidar com força. Eles cortaram a cota de açúcar, que era um acordo para comprar uma porcentagem de Cuba Sugarn, a uma taxa previamente combinada. Essa cota de açúcar havia sido a pedra angular da economia cubana durante o século XX. Castro, furioso, confiscou todos os ativos de propriedade dos Estados Unidos na ilha de operação de petróleo. Companhias telefônicas e elétricas, bancos, ferrovias, hotéis, cassinos, destelarias em todos os empreendimentos açucareiros restantes. Pela primeira vez na história, as relações diplomáticas entre as duas nações foram cortadas e os Estados Unidos realizaram operações contra Castro por décadas, incluindo a invasão da Baía dos Porcos, apoiando grupos insurgentes e 636 tentativas de assassinatos fracassados. Com isso, Fidel Castro se tornou o homem mais procurado e investigado de todos os tempos. Mas a ação que mais prejudicou Cuba foi o embargo total de John Kennedy aos produtos cubanos. Isso isolou quase totalmente Cuba do comércio do mundo ocidental, que permanece até hoje. Esse embargo, então, exigiu e forçou Cuba a cair nas mãos da União Soviética, que mais tarde implantaria secretamente armas de destruição em massa em Cuba, levando à crise dos mísseis em que o mundo chegaria o mais perto que já esteve do Amargedon nuclear. Isso também ocorreria na mesma época em que Castro anunciou ao mundo pela primeira vez que a Revolução Cubana era de fato socialista. E meus ativos, se você está gostando desse vídeo, a gente pede que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal, porque esse vídeo deu muito trabalho pra gente fazer. E se vocês estiverem entendendo como tudo aconteceu e estiveram gostando, a gente pede só isso. Então, obrigado de coração. Agora, bora voltar pro vídeo. Depois do anúncio, sucessivas rodadas de nacionalização corroeram os fundamentos da economia de mercado, acabando por colocar todas as operações privadas sob o controle direto do Estado. Tudo, desde vendedores ambulantes, lojas de varejo, bares, mercearias, bancos e usinas de açúcar, seria agora de propriedade e operado exclusivamente pelo governo. A partir de agora, o Estado estabeleceria preços para cada bem de demanda. Os agricultores venderiam produtos a um preço específico. O governo diria às indústrias exatamente o que e quanto produzir. As diferenças salariais entre as ocupações seriam bastante reduzidas, enquanto o sistema tentava usar incentivos morais como dever com a pátria, em vez de incentivos materiais como base da motivação do trabalho. Mas Cuba, durante esse período socialista inicial, faria apenas tentativas tímidas de um típico planejamento central, detalhado com o exemplo da União Soviética. Isso significava que os obstáculos começaram a aparecer em toda a economia. Os insumos tornaram-se indisponíveis para as empresas atingirem as cotas de produção atribuídas. As fábricas recém-construídas seriam fechadas devido à falta de componentes, e a manutenção era completamente negligenciada. No objetivo da rápida industrialização, a acumulação de ativos produtivos foi priorizada sobre os produtos de consumo. No entanto, os gastos em investimentos eram aleatórios e ineficientes. Todos tinham um emprego garantido, mas isso geralmente não significava mais empregos. Tudo porque 20% dos funcionários não compareciam a um trabalho, já que não importava o quão esforçados eles eram ou os cargos deles. Eles receberiam o mesmo salário de quem não fazia nada. Isso ficou ainda mais evidente pelas classes profissionais e gerenciais que fugiram do país no começo da Revolução. Aqueles que assumiram o cargo de chefes da indústria foram escolhidos com base em sua lealdade à Revolução, e não em seu mérito e experiência. Por tudo isso, a economia se contraiu. Mesmo o principal setor lucrativo de Cuba, a agricultura, teve sua produção total reduzida em 23%. Em apenas 5 anos após a Revolução, a economia conseguiu se manter à tona devido a empréstimos generosos em acordos comerciais com a União Soviética. Embora tenha havido alguns sucessos iniciais, como uma grande iniciativa para tornar a população mais instruída e alfabetizada com o bom acesso à rede de segurança social e cuidados de saúde. A economia cubana socialista inicial provou ser um fracasso, e nem estamos mencionando as ações brutais e repressivas de Castro contra seu povo. Em 1971, a economia era menor do que antes da Revolução, um período em que as nações em desenvolvimento do mundo cresceram exponencialmente. Essa provou ser uma razão direta pela qual Cuba se juntou à aliança econômica liderada pelos soviéticos, conhecida como Comecon. No entanto, essa decisão consolidou Cuba como uma nação totalmente dependente de uma única safra da União Soviética. Em 1972, Cuba iniciou sua transição para uma verdadeira estrutura econômica, planejada com a ajuda de especialistas soviéticos e tchecos, que diminuíram os obstáculos e melhoraram a alocação dos investimentos. Além disso, as empresas administradas por partidários do Estado foram substituídas por especialistas treinados na introdução de incentivos materiais, como escalas salariais, bônus e aumento da produtividade do trabalhador. A indústria açucareira foi mecanizada e os soviéticos passam a fornecer acordos comerciais ainda mais generosos para todos. As máquinas e o bem de consumo aumentaram ainda mais a força do trabalho, aumentando consideravelmente devido à geração do baby boom início dos anos 60, chegando à idade de trabalhar e um impulso dramático para a participação feminina na força de trabalho. Esses esforços coletivos e eventos externos resultaram em um impressionante surto de crescimento econômico. Cuba havia entrado em sua era de ouro comunista. A escassez havia diminuído e havia mais oportunidade. O acesso à saúde e à educação continuava sendo de alta qualidade e gratuito, devido à persistência e ênfase em alocação de recursos para eles. No entanto, os fundamentos do sistema começaram a mostrar rachaduras na década de 1980. Sua dependência excessiva da troca de açúcar por importações baratas foi significativamente afraquecida pela queda dos preços globais. O crescimento industrial atingiu o pico quando o governo cubano foi crescendo novas pessoas e recursos para lançar na expansão industrial. Enquanto a economia realmente cresceu, tornou-se exclusivamente dependente das exportações de açúcar, subsídios e da ajuda da União Soviética. Isso teria consequências catastróficas no início da década de 1990. No Natal de 1991, aconteceu algo impensável uma década antes. Como resultado da estagnação econômica, liberalização e ilimitada liberdade de expressão, a União Soviética deixou de existir. O mundo comunista quase desapareceria e quase levou junto o regime de castro. O mundo inteiro assiste a um dos momentos mais importantes da história, a renúncia de Mikhail Gorbachev. É o fim definitivo da União Soviética. Para entender a catástrofe econômica que Cuba estava prestes a enfrentar, precisamos ver o quão dependente da União Soviética era em 1987. A União Soviética fornecia a Cuba aproximadamente 80% de suas exportações e 80% de suas importações, sendo 91% de seus fertilizantes, 70% de seu ferro, 74% de seus grãos e 100% de seu óleo. Quase todo esse comércio se deu por meio de venda de açúcares a preços superiorizados do mercado mundial. Com a extinção da União Soviética, em apenas 4 anos, Cuba perdeu 35% de toda a sua economia e 80% do seu comércio internacional. A grande escassez de alimento tornou-se a nova norma. Pessoas abandonaram seus cachorros na rua e foram ao mercado negro tentar conseguir comida a preços exorbitantes. As famílias cubanas começaram a sobreviver com 4 a 5 dólares por mês. Sem óleo, as cidades ficaram escuras quando os apagões se tornaram normal e as indústrias pararam de produzir quase tudo. Muitos especuladores pensaram que o dia de Castro estava contado. De fato, o desespero era claro quando Castro afirmou que estavam sozinhos neste oceano de capitalismo que nos rodeia. Para que seu regime e o socialismo sobrevivessem, Castro teve que descobrir uma nova maneira de operar em um mundo desprovido de parceiros comerciais socialistas, no que ele comparou com um acordo com o diabo. Cuba se transformou em uma economia dual, na qual operaria como uma economia centralmente planejada, dirigida pelo Estado, mas com uma economia de livre mercado ao lado para manter tudo financiado. Metade de todas as empresas estatais foram fechadas para limitar os custos, tornando a grande porcentagem da força de trabalho desempregada. Junto com isso, certas e seletas empresas estatais foram autorizadas a se envolver em empreendimentos lucrativos com moedas estrangeiras. Mas houve duas grandes reformas que tiveram impacto substancial na economia. A primeira foi a donização da economia, na qual o dólar norte-americano não só era legalizado, como muitas vezes necessário para as negociações. A segunda foi a legalização e a atração ativa de investimentos estrangeiros. Especificamente no que diz respeito à expansão do turismo. Quase imediatamente, novos hotéis surgiram, antigos restaurantes foram restaurados, boates foram espalhados por Havana. Isso provou ser um grande sucesso. De apenas 2.770 turistas, em 1990, o número explodiu para quase 2 milhões nos anos 2000. O turismo tornou a salvação da economia cubana, gerando 2 bilhões de dólares por ano. A economia cubana começou a se recuperar e crescer, mas ainda sofria com alguns efeitos colaterais do passado. Empregadas domésticas, recepcionistas de hotéis, taxistas e empregados de restaurantes, que recebiam gorjetas em dólares, recebiam muito mais do que médicos e professores que ainda recebiam em peso. Os dentistas tinham que fazer trabalhos paralelos para poder comer, enquanto motoristas de taxas faziam compras em lojas de apenas 1 dólar, que nunca tinham escassez de alimentos. Ao mesmo tempo, todos os cubanos se tornaram cidadãos de segunda classe em seu próprio país. Eles suportaram pagões, enquanto espreitavam hotéis luxuosos com os sagões bem iluminados. Eles lutavam para encontrar comida, enquanto os turistas comiam em restaurantes sofisticados, com tudo do bom e do melhor. Eles esperavam por horas para os anos atrasados, enquanto os taxas restaurados da década de 50 transportavam rapidamente os estrangeiros entre as praias. As reformas que permitiram a sobrevivência do regime de Castro, criaram uma nova classe de ricos e pobres. Mas enquanto a economia crescia substancialmente em setores específicos, as reformas que possibilitaram isso pararam de acontecer e muitas vezes eram sujeitas a reversões. De fato, menos liberdades econômicas foram desfrutadas a cada ano que passava, até que Fidel Castro ficou doente em 2006, quando finalmente abandonou o controle de ferro que manteve por quase 50 anos. Em seu lugar, entraria seu irmão, Raul Castro, que muitos esperavam que transformassem a economia de Cuba. Apesar da aparente vontade de abrir e normalizar as relações com os Estados Unidos, quando Barack Obama foi eleito em 2008, esses esforços nunca valeram muito e foram amplamente revertidos quando Trump foi eleito em 2016. A situação econômica cubana no final dos anos 2000 começou a piorar significativamente. Os preços do açúcar permaneceram moderados. A Rússia fechou uma grande instalação militar. A ilha foi atingida por uma série de furacões muito destrutivos e o crescimento do turismo estagnou. A situação tornou-se tão terrível que o governo criou uma nova metodologia para calcular a renda nacional. Cuba começou a manipular os números de sua economia, optando por mentir abertamente sobre sua turbulência econômica, em vez de fazer mais reformas. Por um tempo, tudo bem. A Venezuela, agora sob o comando de seu colega socialista, Hugo Chávez, começou a fornecer Cuba com petróleo, a preços generosos, da mesma forma que a União Soviética já havia feito. Em troca de petróleo, Cuba enviou milhares de médicos à Venezuela. E não só para ela, mas para diversos países no exterior. E com isso, Cuba cada vez mais dependia da geração de renda enviando médicos ao exterior. Na verdade, isso agora gera 46% das receitas de exportação do país. Enquanto os ganhos com o petróleo subsidiado evitaram que a economia entrasse em um colapso. Em 2013, Raul Castro foi forçado a instituir novas reformas. No entanto, assim como as reformas dos anos 90, pouco fizeram para mudar a estrutura deprimente da economia, sendo usadas mais como um curativo para problemas do que uma mudança real que fortalecia a economia e melhoraria a vida dos cubanos. E isso, infelizmente, continuará a ser a norma. Os responsáveis nunca farão a reforma estrutural necessária, pois isso seria o fim dos seus poderes e privilégios pessoais. E com isso, o povo sofre cada vez mais, ficando na fome e na miséria, com enormes filas e brigas para comer uma única língua de porco. Com essa crise, as únicas pessoas que realmente sofrem são aquelas que não têm nada a ver com isso, a população cubana. Que vive na pobreza, mas isso não chega nem aos pés da verdadeira pobreza, a falta de liberdade que eles vivem. Pessoas morrem a travessou o oceano, para tentar dar uma vida melhor e com mais liberdade para seus filhos. A polícia foi chamada depois que pessoas viram um barco em perigo, tentando se aproximar da costa da Flórida. Os passageiros já estavam no mar, havia 16 dias, e entre eles, duas mulheres grávidas. Enquanto o governo vive uma vida de luxo e sem problemas. A gente realmente espera que tudo isso mude, e que Cuba volte a ser uma grande potência econômica, assim como ela merece. Um país lindo, que tem tudo para ser um paraíso. Porém, mais uma vez, o ser humano é cruel. Se você gostou do vídeo, e sentiu que ele realmente agregou valor, a gente vai deixar aqui outro vídeo igual a esse, só que contando a triste realidade da Venezuela. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou!